Olá, seja muito bem-vindo ao canal Nobre Motorsport, hoje quem fala aqui para vocês é o Nobre Cold e hoje eu vou tirar a sua dúvida, eu vou te explicar como é que você faz para atualizar o seu VCDS, tá? Existem duas formas muito simples de você fazer a atualização e eu vou explicar e vou mostrar para vocês na prática, diretamente na tela do meu computador, como fazer essas atualizações no seu sistema assim que sair novas versões, inclusive até instalar versões beta, tá bom, pessoal? Então, bora lá, mas só antes da gente começar a aula mostrando aqui para vocês como fazer a atualização do seu VCDS, é muito importante que você saiba que esse daqui é o primeiro canal de coding do Brasil, o único canal de coding que tem um curso de VCDS completo, passo a passo, com mais de 300 vídeo-aulas e com mais de 25 horas de aula gravada para te ensinar tudo sobre coding, beleza? Primeiros links aqui na descrição. Bora para o vídeo, galera? Bora aprender a atualizar o seu VCDS, tanto nas versões beta, quanto também nas versões novas que não são beta, beleza? Bora lá? Se você gostou, deixa já seu like, obviamente, e é claro, além de deixar seu like, se inscreve no canal, sempre a receber todas as informações de coding aqui no canal Nobre Motorsport. Bora lá, pessoal? Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar aqui para vocês, né, as duas formas de fazer a atualização. Então, a gente vai vir aqui, essa daqui já é a tela do próprio VCDS, a gente vai clicar primeiramente aqui na tecla Options, tá? Para poder iniciar esse processo por dentro do próprio programa. Aqui a gente vai entrar na configuração User Interface and Identification, tá? Vamos dar um clique aqui e aqui a gente já tem aqui Check for Free Updates, né? É checar, né, novas atualizações. A gente clica na barra embaixo, o Do Not Check for Updates é não procurar novas atualizações. Então, se você não quiser atualizar, você deixa nessa função. Release Only é para ele procurar novas atualizações em geral, né? Se você quiser, você clica em Check for Updates Now, que ele vai procurar para você as novas atualizações. E aí, ele vai te dar essa mensagem se não tiver novas atualizações. Se tiver, ele já vai te mostrar outras opções. E aqui, Releases and Betas, que seria novas atualizações, né, nas suas versões Betas, tá? Então, são versões teste que já servem, às vezes, quando sai um carro novo e você precisa. Então, se você quiser atualizar para versões Betas, você clica ali em Check for Updates Now, e ele vai procurar versões Betas também para fazer atualização, certo? Aí, ele abrindo, né, se tiver novas atualizações, rapidamente, você vai clicar em Sim, ele vai fazer o Download e já vai fazer a instalação automática, tá, pessoal? Então, recapitulando, vai clicar em Options, User Interface and Identification, e, na sequência, você vai ali embaixo, né, selecionar o Releases Only para atualizações normal, ou você vai selecionar Releases Beta, né, que são as versões Betas, e sempre vai clicar em Check for Updates Now, né, para ele procurar as novas atualizações. Sempre recomendo que instale com o antivírus desligado, tá, pessoal? Ou atualize com o antivírus desligado. Essa é a forma de fazer a atualização mais simples por dentro do próprio programa. Agora, a gente vai para a segunda opção, que é a opção onde a gente vai ensinar para vocês como baixar o programa diretamente do site oficial. O site oficial, ele é o rosros-tech.com, como vocês estão vendo bem grande lá em cima, na tela que eu estou mostrando para vocês, ó, ros-tech, com dois S's e traço, tá? Esse aqui é o site americano, aonde vocês têm acesso, né, a fazer o download do programa original. Então, vocês vão clicar aqui em Software, vão descer ali em Downloads e Updates, né, Downloads de atualizações, vai dar um clique, e aqui vocês já vão ter todas as plataformas, né, então você tem o Rexnet, o Rexv2, o Rexcam, o Microcam, são vários modelos de cabo, né, vendidos, modelos novos e antigos. Então, o meu caso é o Rexv2, eu vou dar um clique nele, ele vai abrir essa tela, eu vou descer, né, e aqui embaixo já tem aqui, ó, Release 22.10 para eu poder fazer a instalação. Então, eu já vou fazer o download e a instalação, né, o arquivo é bem pequenininho, ele é 65 MB, então ele é bem rápido de fazer o download, até como a internet ruim, a gente consegue fazer o download bem simples, bem fácil, e depois a instalação padrão, né, de ficar dando next, 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 normal, concordo com os termos e beleza. Então, eu não tenho muita dificuldade aí nessa área para fazer o download e a instalação, eu só recomendo mesmo que deixe os antivírus desligados, tá? E depois eu vou passar aqui para vocês agora, né, na sequência, como fazer a instalação, né, e baixar o VCDS em português. O VCDS em português é nesse site, é o VAG, que também é o site oficial da marca fabricante, é o VAG, ou VAG, traço com, traço português, tá? Esse aqui é o site oficial da marca. E aí vocês podem fazer aqui o download do programa original em português de Portugal, não existe português brasileiro ainda, só português de Portugal, certo? E aqui na barra de cima, como vocês estão vendo a setinha do mouse, vocês vão clicar ali em download, tá? Recomendo também que desligue o antivírus para poder fazer o download com sucesso. Ele vai fazer o download, esse arquivo é um pouquinho maior, é 108 MB, mas, por ele ser em português, né, ele tem o pacote ali de tradução do inglês para o português. Mas é bem simples também a instalação, bem fácil, bem rápido. Então, espero ter ajudado vocês, espero ter tirado essa dúvida de como atualizar o VCDS. Tchau, tchau.